Meu povo, eu acordei agora. E vou fazer um teste de gravidez. Vou ter uma atrasada nas coisas. Ele vai tirar dúvida. Eu acho que eu não tô, né? Mas eu vou fazer o teste para ter certeza, né, moleque? Vamos lá. O teste é esse daqui, ó. Assim, né? Pauzinha, tô até aí pra você mijar nele. Eu vou lá fazer o xixi agora. Gente, por mais que eu desconfie e acredite que eu não esteja, estou grávida. Eu tenho medo, né? Porque eu posso estar bem errada. Vou fazer aqui o xixi agora. Meu Deus, gente. Gervosa. Pronto, minha gente. Isso daí é curiosidade. Enfim, gente. Eu tô arrumando minhas coisas, né? Deu ajeitada na casa. Agora eu tô ali arrumando as coisas lá. A barulha que eu sou na cama. Porque a gente vai pro sítio. Então eu já tô dando ajeitada na casa pra quando eu voltar, ter só o pó pra mim tirar, entendeu? Aí tá passando um trator lá. Trator, caminhão, sei lá. Barulhão. Não sei se vocês escutaram. Enfim, aí eu tô pensando em lavar meu cabelo pra ir pro sítio. Não sei, gente. Se realmente compensa eu lavo meu cabelo. Tem que lembrar que já que eu lavei. Porque eu lavo assim um dia sim, daí dois dias não. Entendeu? Aí às vezes eu lavo um dia sim, um dia não. Depende. Eu quero ver mais ou menos que dia que eu lavei pra mim e ver se eu vou lavar. E aí eu vou levando vocês pra acompanhar comigo essa ida pro sítio, tá? Eu vou levando vocês pra lá. Fofoquei aqui, fofoquei. Não sei, acho que não, Matheus, sei lá. Tá bem enroladinho. Mãe, tem comida pra mim? Não, isso é minha. Tem? Tá com fome. Nem o pai não veio almoçar ainda. Eita, cadê ele? Não sei se comeu. O pai também, seu avô também tinha com vaca. Não tem enrolado. Tô aqui pelo sítio, já fiz meu pratinho aqui de comida, já vou almoçar. Gente, aqui, ó. Tá tudo bagunçado aqui a casa da minha mãe, ó. Para com esse dedo feio. Tá tudo bagunçado aqui a área da minha mãe, porque tá numa reforma aqui, ó. Será que se eu pisar aqui, afunda? Eu tô brincando. Ó, a cerâmica da minha mãe era assim. Ó, a Amora fica toda feliz, ó. A cerâmica da minha mãe tava assim, ó, toda machada. Vem pra cá, Amora. Toda machada. Aí minha mãe foi, comprou outra cerâmica. Não, não é chique. Foi. E colocou. Aí o meu pinhado tá ali colocando. Uniformizada ainda. E tá aqui a bagunça. O que a minha irmã fez. Não vai fazer o café, né? Pra esperar o café. Não tá. Aqui é pãozinho. Aqui, ó. Aí meu pinhado quer café. Ah, tem que esperar. Vamos ver no YouTube. Fanta, café, pãozinho fofinho. Olha que delícia. Agora eu vou tomar uma Fanta, né, mãe? É. Bebe café, bebe Fanta, bebe mijo. Tira aqui um cocô aí e cai de fenda aí. A gente tá rosquinha bom, né, gente? Eu queria comer mais. Se depender de mim, eu ia comer mais um. Vou dar. Pra comer, tem mais aqui. Não é verdade. Eu sou mais grande. Eu sou mais grande ainda, gente. Vai trabalhar aí. Esse aqui é do pai. Tá bom. Vai trabalhar aí. Tá. Verdade, né? Vamos ver com esse questão do véio. Claro que eu vou. Porque eu já comecei a aguentar. Eu já enchi. Eu já enchi. Eu já enchi. Eu já enchi. Ô, Luchem, tu dá pra tocar aí fora daí, não, bicho? Tem que tá lá. Filhinha, certeza. Sobrou. Sobrou, meu povo. Porque meu pai saiu pra mexer com o gado e não voltou, né, ainda. Aí sobrou pra eu pro coitadinho que comei. Ainda porque a dona Francisca lembrou. Ninguém nem lembrava. Eu tô lá com a panela de tudo. Mas quem comeu tudo foi aquela nega lá atrás, ó. Eu não. Foi. Foi aquela lá. Ah, gente. Meu pai chegou. Aí é pronto, hein? Bem-se, pai. Pois, abençoa. Olha. Echa. Meu pai chegou. Ixi, a sacóia fica brava. Pode amarrar. Vai ter que... Fechar o portão. Vai ver o que você lê. Escapar, sai vazada. Aham. Tem que levar. Meu Deus. Baciada de cuscuz, meus amores. Olha. Tem aquela linguiça defumada. Minha mãe tá colocando bastante cheiro verde. O povo aqui gosta de cheiro verde, né, mãe? As cores tem que ter esse cheiro verde. Aí vai... Minha irmã vai fritar um torrezinho aqui ainda. Ela tá cortando mais. Pra colocar, olha. O tamanho da tapoeira, gente, é enorme. Mas também o povo aqui come cuscuz amado. Olha. Olha aí, ó. Nossa. Meu Deus. O prefeito nele. Porque a gente não gosta de gordura. Ó, a gente vai ver. Quando espremer vai sair um tanto de óleo. Vai ficar bem fofinho. Porque a gente não come. Torrezinho. Olha o tanto de banho, ó. Olha o tanto de banho, ó. Morre, gente. Morre. A gente não come essa banha, gente. O povo é zoado, bebê. Olha, nossa. Esse é o mais sequinho. Mas fica bom, né, meu gente? A gente não ficou gostos de coisinho. Ai, ai. Que louco. Tá no momento, tá lá. Tá no momento, ó. Tá no momento. Cadê a quema, nossa coca? E esse foi o vlog, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui o like pra tá fortalecendo o canal, tá bom? Um super beijo. E fica aí, gente. Vai ter que sair mais vlogs muito legais aqui pro canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.